Alô galera boa de todo o Brasil e do mundo, estou aqui outra vez para pedir a vocês para se inscrever no canal Humorista do Sertão e deixar o seu joinha, viu? Abração de seu mané dos vídeos, fica com Deus galera boa! E aí Joaquim, tá fazendo o que aí? Nada não, o negócio que eu tinha resolvido ali embaixo, tá? Tava procurando minha burra, você não viu ela por aí não? Vem não! Faz dez cedo que eu procuro ela, viu? Mais uma, já vem de onde? Vem lá da chama, lá de cima já! Vem, vem de longe! Eu vou ali no Codicórdia, ver se eu acho ela ali embaixo! Pra passar ela vai por lá, hein? É, eu vou lá! Eu vou subir! Valeu Joaquim! Valeu! Nada para fazer hoje! Tá doido Joaquim! O que é que está aí? Ia pegando essa pedra meu aqui, doido! Quem é eu? É eu Joaquim! Sim, é seu Zenildo! Você está lezando Joaquim! Fazendo o que aí seu Zenildo? Nada, nada! Não, eu vou acertar! Nada! A pedra do tijolo ia bater no meu Joaquim! Fazer um negócio desse? Vai para onde? Hein? Eu? Sim! Eu vendo ali debaixo! Sim, você não acredita que eu vi! Que foi? Focatinho! Como? Deixa de ser beijo! O doutor Raimundo! O doutor Raimundo! Você beijo? Procurando a burra! Seu Zenildo! Eu tive uma pena dele! De quem homem? De doutor Raimundo! Pena está eu de doutor Raimundo, rapaz! Porque eu estou de Raimundo! Estou com uma pena dele tão grande! Que é de cortar coração! Estava procurando a burrinha dela! Uma bacia de mim! Doutor Raimundo já vai perdendo uns 5 kg por causa da burrinha charleta! É de partir coração! Eu estou com a pena daquele doutor! Hoje eu só não vou ajudar a caçar! Porque hoje eu vou ali olhar meu roçado! Mas amanhã se ele me chamar, eu vou! Que é de dar pena! Eu estou com pena dele! Após, Joaquim! Você vai para onde? Eu vou dar assim para cá! Vou olhar meu roçado! Ele desceu, foi? Eu vou aqui embaixo! Vai! Tá bom! Vou! Charlet! Arr! 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 E aí E aí E aí Vamos ver se nós ajeitamos esse pedaço de terra que já estamos em zaneiro já e nós não temos terra pronta com certeza para plantar. O que é isso? O que é isso, menino? Isso é lama, menino. Lama não tem de cheiro ruim, não. É lama, menino. Anda pra frente, boneco. Meus dois. Que lama? Que lama? Então vamos embora, seu Tom. É lama, menino. Deixa eu entender. Vamos por aí. Que lama? Lama não perdeu aqui, não. Que tu é romulo. Romulo, que joado. É lama? Garlete! Garlete! Doutor! Doutor! O que é, Jato? Você é de novo aqui? É. Eu vim ali, doutor. Encontrei seus zaneiros, não sabe? Sim. Eu disse a ela que você estava procurando a burra. Ela está achando é bom, doutor. Bom o quê? Que a burra está desaparecida. Tá dizendo que dá uma alegria no coração quando sabe que você não achou essa burra. Rapaz, por quê? Não sei nem. Ele jogou uma praga tão grande que você nem imagina. O que foi que ele disse? Diz que tomara que essa burra caiu dentro de uma grota e morreu enganchada. Não acredito não, Jato. Disse. Onde é que ele está? Me diga onde é que ele está. Ele está ali, olha. Na areiazinha aí. Detrás de sua coivara aí. Rapaz. Dessa mata aí. Ele disse mais alguma coisa? Disse mais bocado e coi. É porque eu não estou lembrado. Eu vou lá agora. Vou lá, vou lá. Vou saber dele agora. Pronto. Uma dieta aí. Ah, tirei o pau no gato, eu tô. Mais um gato, tô, tô. Não morreu, seu, seu. Não fiz caca, me miou. Eu, seu. Tô miau, miau com gato, deu. Não. Eita, casinha mané de barro bonita, hein? A natureza é muito bonita. Senil, você pensa que não sei não o que você estava falando da minha burra? Você está indoidando, doutor. Eu sei o que você falou da minha burra, viu, hoje. Eu falei daquela burra velha feia, doutor. Fé não, viu, seu filho. Essa coivara velha de rosto, doutor, aquela burra velha, doutor. Não diga isso não, viu, seu filho. Doutor, eu vou atrás de mulher, doutor, mas não de uma burra, doutor. Você pensou porque as aparelhas falaram dela assim, hein? Por caridade, doutor, eu faço isso não. Oi. A briga, a briga, a briga. Oi. Se calma, se calma. Ei, a briga. Se calma, doutor. O que foi, o que foi, doutor, hein? Falando mal da minha burra, seu filho. E era? Tava falando, viu. Mas tava dizendo o que? Dizendo tudo do mundo, dizendo que era feia, que era osso. Mas que eu, seu vamo? Pera aí. Tenha calma. Tá batendo no chão. Tá batendo no chão. O que é isso, ô boneco? Tá batendo no chão. Tem que roçar o mar todo, hein, boneco? Eu tô vendo, mas como eu tá batendo no chão? Toma lá, toma. Oi. O que é aqui, cara? Toma, isso, moleque. O que foi? Oi. Tem uma briga nesse, moleque, bem grande. Uma briga? Uma briga de quem? Briga. Doutor Raimundo, seu Zenilto, seu vando, seu cérebro. Tão tudo agarrado brigando ali. É assim com o mundo brigando? Por que é que foi? Eu vou lá, eu vou saber por que é essa briga. Isso é um negócio sério. Eu tô em margem de morrer aqui nessa vila. Tudo no mundo aqui é com eu. Onde é que tá o delegado? Eu não sei. Parece que não tem polícia. Seu boneco vai lá. Bora, boneco. Vem cá, não tem polícia. Deixa você investir, Zenilto. Esse doutor tá doido, seu cérebro. Tá, pai. Pega isso tudo, seu cérebro. Vem cá, não. Vem cá, não. Vem cá, não. Vai, vai, vai. Vamos, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Para com isso aí. O que é isso aqui? 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 Delegado, epa, para aí. Aqui é a polícia. Epa, para aí todo mundo. Aqui é o delegado que tá falando. Para, para, para. O que é isso aí, hein? É peia, pacete, murro na cara, empurrão e chute na bunda, delegado. E reta do meio, reta do meio, delegado. Viu? Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui é a polícia. E tá vindo pra onde, senhor? Eu vim pra cá e tinha uma briga aqui, delegado. A briga de doutor Raimundo com o seu Sérgio ali. E, 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 mais uma pessoa. Seu Denildo, seu Sérgio, seu Bruno. E por que é essa briga? Um monte de charlete, delegado. Um monte de gente desse brigando por causa de uma charlete. Sim, charlete. A burra, a burra, delegado. Sim, uma burra. Sim. Meu Deus, só um monte de gente brigando por uma burra. Oh, delegado, você quer saber por que foi? Por que foi? Quer saber como é a história todinha agora? Diga aí. Sim, olha. Eu vou contar a você, viu? Olha. Vou contar do começo, do começo, Lourão. Conta aí, o que foi? Uma comparação, delegado. O senhor é uma burra. Aí. Olha, o senhor me respeite, viu? Você não pode me comparar com uma burra, não. Bateu em vovó? Eu sou autoridade. Bateu de novo, delegado. Olha, você me respeite, viu? Delegado, não faça isso, não, delegado. Você vai ver agora, viu? Bateu em vovó de novo. Bata de novo, que eu quero ver. Delegado. Bateu em bata. Bata de novo. Bata. Não, meu filho. Não mande mais, não. Senão, o homem me mata. Eu ia mandar de novo. Manda ele bater em você. Manda ele bater em você. Eu levei três murros. Três murros grano na cara. Ele bater em você mandando. Manda bater em você agora. E se quiser eu bato de novo. Eu ia mandar de novo. Ia mandar. Bora mais.